Bate o pé Segura, essa moça já arrumou chiadeira Que seu Zé não aguenta tanta formosura Pegou pela cintura, segura Ai, ai, seu Zé A seu Zé não sabia que a morena faceira Amava o nego Oswaldo da feira O nego Matuto e muito sabichão Pegou a morena faceira na mão Além de flores, moqueca, beijo, vatapá Ia mover a mar, segura Ai, ai, na fé Teu flor pulou E a morena girava, girava Sobre o olho dos seus iluminava Bate o pé ou da saia, girar, girando A morena faceira brincou de amar Brincou de amar Bate o pé ou da saia, a morena faceira Girando, girando o samba a noite inteira Entorta esse corpo, requebra as cadeiras Segura, essa moça já arrumou chiadeira Que seu Zé não aguenta tanta formosura Pegou pela cintura, segura Ai, ai, seu Zé A seu Zé não sabia que a morena faceira Amava o nego, o asfalto da feira O nego Matuto e muito sabichão Pegou a morena faceira na mão Além de flores, moqueca, beijo, vatapá Ia mover a mar, segura Ai, ai, na fé Teu flor pulou E a morena girava, girava Seu velho dos seus iluminava Bate o pé ou da saia, girar, girando A morena faceira brincou de amar 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 Música 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 Música